É pessoal, notícia triste aí pra muitos papais e mamães, pra muitos aposentados aí que recebem esse benefício aí pra pessoas idosas, né? É o BBC Loas, infelizmente, no dia 2 foi sancionado a EMP que vetou a possibilidade de pessoas que recebem o BBC Loas de fazer empréstimo consignado. Mas será que isso acabou de ver? Será que vai voltar? Quando vai voltar, caso volte? O benefício vai continuar descontando ali o pagamento do empréstimo, isso vai poder ser renegociado, fica até o final desse vídeo que eu vou te ajudar. Olá pessoal, mais um vídeo aqui no canal pra ajudar você, meu nome é Mariana da empresa Audaz Consigui, todos os dias a gente tá aqui no YouTube e lá no Instagram também, se você não segue ainda, segue lá, arroba audazconsigbr, dando dica pra aposentados e pensionistas falando sobre BBC Loas e ajudando o Brasil inteiro. Se você já é meu cliente, já curte esse vídeo aqui e se você não é cliente ainda, já entra em contato com a gente através do link do WhatsApp que tá aqui na descrição desse vídeo. E no dia 2 de março, a EMP 1164 fez alterações ali na lei que liberava empréstimo consignado pra quem recebe o BBC Loas, né? O benefício pra pessoas com deficiências e o benefício pra pessoas idosas. Essas pessoas conseguiam fazer o empréstimo consignado, tendo elas representantes ou não, normalmente até então, mas aí essa EMP, essa medida provisória, né? Fez alteração nessa lei e retirou aí essas pessoas e também as pessoas que recebem o Auxílio Brasil. Então esse público aí, a princípio, não pode mais pegar empréstimo consignado. Mas Mariana, eu tava com a minha operação, tava com o meu empréstimo em andamento, tava em análise. Eu tenho certeza que esse empréstimo aí foi cancelado, tá? Então se tem alguém falando pra vocês assim, ah, tá em análise ainda do banco, você pode ter certeza que esse empréstimo aí vai ser cancelado, porque desde a última sexta-feira o INSS parou de vez, tá gente? A gente é lei, é coisa séria, o presidente já assinou, então não vai dar mais pra fazer essa análise aí, por mais que por algum erro de sistema de banco, tá? O benefício, a proposta esteja em análise, vai ser cancelado assim e você não vai conseguir mais fazer agora. E pra quem já fez esse desconto, pro pessoal que já fez esse empréstimo, vai continuar, o desconto vai ser cessado, já que agora não pode mais fazer? Não, pessoal, infelizmente não. Quem tem o cartão consignado não vai mais poder utilizar, tá? Os bancos, eles já informaram pra gente que vão parar com as atividades pra esse público. Os bancos não querem problema com o governo, né, pessoal? Então o governo falou, é lei, os bancos têm que acatar automaticamente. Então esse cartão consignado você não consegue mais utilizar. Esse empréstimo, ele vai continuar sendo descontado pra quem fez em 36, 24, 84 vezes, enfim. Vai ter que honrar ali com compromissos de pagamento de todas as parcelas. A não ser que o governo invente, né, igual o Auxílio Brasil agora, que eles falaram que eles podem renegociar as dívidas. A não ser que o governo invente isso também. Pra quem recebe aí o BBC, o LOA, se eles querem ajudar essas pessoas de alguma forma. Eu achava até bom, né, que o governo, ele desse essa possibilidade dessas pessoas renegociarem. Mas até agora, eles não falaram nada sobre isso. Se falarem alguma coisa e se caso isso ocorrer, né, eu venho aqui informar vocês com certeza. E pra você, mãe ou pai de representante, você que recebe o benefício, que não tem representante, você que tava pensando em fazer esse empréstimo e quando você foi fazer, parou total. Ou o seu benefício, ele tava ali bloqueado pra empréstimo, né, quando você conseguiu desbloquear. Agora que chegou no prazo de 90 dias, parou de fazer. Você não vai conseguir fazer esse empréstimo? Vamos lá. Eu vou te explicar que ainda existe uma luz no fim do túnel pra quem ainda não fez esse empréstimo. Mas antes, não menos importante, se você não é inscrito no nosso canal, já se inscreve, curte esse vídeo. Compartilha pra alguém que recebe esses benefícios e tem interesse no empréstimo consignado, quer saber as informações. Não deixe de se inscrever nesse canal que aí você tá ajudando muito a gente a sempre vir aqui trazer notícias, novidades pra vocês. A medida provisória, que foi o caso dessa MP 1164, que é um documento que faz interferência numa lei. Então, essa medida provisória, ela alterou uma lei que já existia. Ela tem um prazo de duração de 120 dias, tá? 4 meses. Então, se essa medida não for votada dentro desse prazo, se essa medida realmente não virar lei, essa medida é expirada. Então, o que que ocorre? Caso ninguém se manifeste, passe esses 120 dias, automaticamente essa medida provisória cai e aí volta o que era antes, tá? Sem a medida provisória. O que acontece é que, a partir do dia 26 do mês de junho desse ano de 2023, é o prazo ali de 120 dias que essa medida tem pra terminar ou não, ou virar lei. Então, a gente tem esse prazo aí, pras operações poderem votar ou não. O que pode acontecer também é dela ser votada antes, tá? E aí, dependendo do que acontecer lá no Congresso, a gente vai ter esses benefícios aí pra poder fazer o empréstimo consignado ou não. Então, tudo depende do governo. Tudo depende dos deputados, tudo depende deles votarem a favor. Porque o presidente decide até um certo ponto, né? O governo decide até um certo ponto. Depois não é mais com eles, depois é com os representantes do povo. Então, cobrem, já comecem a cobrar os deputados, pra que eles votem contra essa medida provisória, se você tem interesse em fazer esse empréstimo, que já ajudou tanta gente, né, gente? Quando a gente briga tanto pelo direito ao empréstimo consignado, é porque as empresas que oferecem empréstimo pessoal cobram, por exemplo, pra clientes aí, BPC, clientes que recebem esses benefícios, uma taxa de juros em torno de 23% ao mês pra fazer empréstimo pessoal. Então, essas pessoas, elas saíram da mão dessas empresas que cobram taxa de juros exorbitantes pra conseguir fazer o empréstimo consignado com a taxa de consignado, que é muito mais baixa. Eu vi muita gente realizando planejamento de adaptar carro, ou adaptar banheiro, ou adaptar ali um espaço pra aquela pessoa ficar em casa, né, comprar cadeira de rodas, comprar equipamentos, medicamentos, fazer tratamentos. Realmente, nesse tempo atendendo aí, principalmente representantes legais, pais e mães de pessoas especiais, que é o nosso maior público, a gente viu realmente muita coisa acontecendo e a gente se alegrou muito com tudo isso, porque dinheiro é importante, não adianta, você não consegue fazer as coisas sem dinheiro, né, e esse dinheiro, ele veio em boa hora pra muita gente que utilizou esse empréstimo da forma correta. Então, a gente espera, sim, que esse empréstimo volte, vamos aguardar, e se retornar, a gente vem aqui com certeza pra falar. Então, é isso, pessoal, dado o recado, não esqueça de se inscrever nesse canal, curtir esse vídeo, compartilhar pra algum amigo ou parente que esteja precisando dessas informações. Lembrando que a gente ainda faz empréstimo pro INSS, né, a gente continua atendendo tudo INSS, aposentados e pensionistas, militares, funcionários públicos, e também antecipação do FGTS, que tá em pauta, mas ainda não caiu. Então, se você quiser fazer seu empréstimo de forma rápida e segura, é só entrar em contato com a gente, o link tá na descrição aqui do vídeo. Eu já te agradeço muito por você ter ficado até aqui, até o próximo vídeo, tchau, tchau.